O homem invade uma loja de conveniência lá em Cariacica e o dono fica no prejuízo. Olha as imagens, o homem já aparece dentro do comércio, vai direto na bicicleta, depois vai até o computador, né? Olha lá, ele vai até o computador, olha lá lindo, ô cara de pau, vagabundo, pilantra, safado, bandido! Aí depois ele sai da loja levando todos os objetos. O comerciante não tem esperança de recuperar os produtos roubados e já calcula quanto teve de prejuízo. Manda para o ar. As câmeras de vídeo monitoramento flagraram a ação do criminoso. Ele já conseguiu forçar a porta de vidro e entrar no estabelecimento. Pega a bicicleta e outros objetos. A loja arrombada fica nesse posto de gasolina em Cruzeiro do Sul, Cariacica. O jovem que alugou o local para trabalhar contabilizou o prejuízo. Ele levou a minha bicicleta, que eu deixava aqui, ela estava avaliada em mais ou menos R$ 1.300,00, o meu notebook que estava na faixa de R$ 1.800,00 a R$ 2.000,00, e alguns produtinhos ali da prateleira. Se a gente for somar mais ou menos o prejuízo, vai dar em média R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, E um detalhe, o Alano está aqui com essa loja há sete, oito meses mais ou menos, e ele ralou muito, durante muito tempo na rua, vendendo, trabalhando, sol a sol, chuva a chuva, para poder abrir, ter o seu espaço aqui. Aí vem esse cara achando que é uma cobra, que ninguém vai ver ele, e faz esse tipo de situação. R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, mais ou menos, é prejuízo, e dos grandes, para quem está começando. Pouco tempo de negócio, trabalhei na rua durante três anos, aí quando eu chego aqui, o que mais me machuca foi o fato de ver meus produtos, o que mais me doeu não foi perder um computador de R$ 2.000,00, foi ver meus produtos baratos ali, as garrafinhas, os copos jogados no chão, todo o meu sonho jogado ali, e alguém que entrou aqui, fez o que quis, foi embora, e eu fiquei, tipo, ah, prejuízo é meu. Alano já fez o boletim de ocorrência, mas não está esperançoso em conseguir recuperar o que foi levado. Eu sinto um sentimento de potência, sabe? Afinal, o que eu posso fazer agora? Ele simplesmente pegou tudo o que ele queria aqui, e eu não posso fazer nada. Eu não sei para onde ele foi, não sei quem é, e é a situação de todo brasileiro. Eu já fui assaltado diversas vezes antes de ser logista, indo trabalhar, dentro de ônibus, e nunca deu em nada.